o canal a busca meditações diárias mantendo a paz não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores porque somos parentes chegados acaso não está diante de ti toda a terra peço-te que te apartes de mim se fores para a esquerda irei para a direita se fores para a direita irei para a esquerda Gênesis 13 8 e 9 Abrão voltou para Canaã muito rico em gado em prata e em ouro Gênesis 13 1 a 9 Ló ainda estava com ele novamente vieram a Betel e armaram suas tendas ao lado do altar que haviam construído anteriormente logo acharam que os bens acrescentados traziam maiores dificuldades em meio de dificuldades e provações tinham morado juntos em harmonia mas em sua prosperidade havia perigo de contenda entre eles os pastos não eram suficientes para os rebanhos e gado de ambos era claro que deviam se separar Abrão era superior a Ló em idade parentesco riqueza e a disposição no entanto foi o primeiro a propor planos para conservarem a paz se bem que a terra toda lhe houvesse sido dada pelo próprio Deus de maneira cortês declinou o seu direito aqui se ostentou o nobre e abnegado espírito de Abraão quantos em circunstâncias idênticas não se apegariam com todo o risco aos seus direitos e preferências individuais quantos lares não se tem desta maneira esfacelado quantas igrejas não se tem desagregado tornando a causa da verdade objeto de zombaria e injúria entre os ímpios não haja contenda entre mim disse Abraão porque irmãos somos não somente pelo parentesco natural mas como adoradores do verdadeiro Deus os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve governar amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros Romanos 12 verso 10 esse é o ensino de nosso salvador a cultura de uma cortesia uniforme de uma disposição para fazer aos outros conforme desejaríamos que nos fizessem extinguiria a metade dos males da vida o espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que não busca o seu próprio proveito tal coração dará atenção ao mandato divino não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros Filipenses 2 verso 4